Olha, e depois da goleada sofrida para o São Paulo no meio de semana, o Botafogo lavou a alma neste domingo. Venceu o Curitiba por 2 a 0 e mostrou que ainda está vivo no Brasileirão. Recuperação. Este foi o lema do Botafogo na vigésima primeira rodada do Brasileirão. O time estava mais determinado a ganhar depois de ficar três partidas sem vencer. Mesmo com desfalques do zagueiro Briner e dos meias Andrezinho e Sidorff, o alvinegro carioca partiu para cima do coxa. E a bola na rede veio aos 14 minutos do primeiro tempo. Massa Zevedo cobrou o escanteio e o Elkson cabeceou para fazer o primeiro do fogão. 1 a 0. Aos 20 minutos, um lance polêmico. Renato foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. Elkson cobrou, mas o chute saiu fraquinho. Vanderlei defendeu sem muito esforço. Mas o Botafogo queria mesmo era aumentar o placar. E o gol veio nesse passe de Felipe Gabriel para Lucas, que cruzou para Lodeiro marcar o segundo do Glorioso. No segundo tempo, as duas equipes ainda procuraram o ataque. Mas a partida terminou em 2 a 0 para o Botafogo. Mesmo com a vitória, o técnico do alvinegro carioca diz que esse foi apenas o início da reação. Ainda falta muito para chegar ao G4. Nós não podemos deixar interferir o resultado da partida anterior. Nós temos que estar sempre focados no próximo objetivo e tentar sempre somar os pontos. Isso é que é importante. É isso aí. Esperança renovada. Vasco faz dever de casa, vence Portuguesa, acaba com a sequência de 3 derrotas seguidas e aproveita tropeços de Atlético Mineiro Fluminense para se manter vivo na luta pelo título. Destaque para o atacante Alexandro, que voltou a marcar depois de 8 partidas. A portuguesa começou assustando o time da casa neste chute de Léo Silva. Fernando Praes defendeu. Depois, o Vasco controlou a partida e pressionou. Cruzamento de Jonas e cabeçada para fora de Alexandro. Juninho fez boa jogada. A bola chegou para o atacante, que dominou e mandou por cima. Tenório também perdeu uma chance. Mas aí, aos 36 minutos, Alexandro tirou um peso da equipe e da torcida e voltou a marcar após 8 jogos. 1 a 0. Segundo tempo, o equatoriano Tenório precisou de apenas 2 minutos para demolir a série negativa de 5 jogos sem vitória. Ele recebeu o belo lançamento de Juninho e não perdoou. 2 a 0. O Vasco dominava as ações e seguia perdendo chances. Dida apareceu duas vezes e evitou que Alexandro fizesse o terceiro. A Luz ainda mandou uma bola na trave com Bruno Mineiro. Só que não teve jeito não. 2 a 0 e o Cruz Maltino diminuiu a vantagem em relação aos líderes. Agora são apenas 6 pontos. Cristóvão Borges reconheceu a importância do resultado. Precisávamos quebrar essa sequência negativa. E independente de qualquer coisa, independente da forma, se a equipe jogasse bem ou não, valia a vitória para poder a gente dar uma outra direção, a direção que nós estamos acostumados. E com essa vitória a gente espera retomar o nosso caminho para manter regularidade em termos de vitórias. Olha, fim de mais uma rodada e é hora de conferir como está a classificação do seu time. Lembrando que Atlético e Flamengo tem um jogo a menos do que as demais equipes. Vamos ver na tela? Atlético Mineiro em primeiro lugar, Fluminense em segundo, Grêmio em terceiro e o Vasco depois de vencer está em quarto lugar. Já o São Paulo foi derrotado pelo Bahia e estacionou no quinto lugar. Em sexto tem Cruzeiro, seguido de Internacional, Botafogo, Corinthians e Náutico. A Ponte Preta ocupa o décimo primeiro lugar, o Flamengo décimo segundo, seguido de Santos, Portuguesa e Bahia. Lembrando aí que o Santos, ele perdeu, né, por 2 a 1. Tem também Coritiba, Esporte, Palmeiras, Atlético Goianiense e Figueirense. Essa aí é a zona de rebaixamento do Brasileirão. E o fim de semana foi de luta em Manaus. As 400 crianças e adolescentes disputaram a terceira Copa Juventude de Jiu-Jitsu. Vamos conhecer nossos futuros campeões? Alexandre só é pequeno, mas aos 7 anos já dá um show no tatame. Entrou no esporte há 3 meses e tem jeito e atitude de vencedor. O que você aprendeu já? Triângulos, esgrimar, passar por quadril e por miloque. E de atletas mirins, a capital amazonense anda muito bem. Só este ano, Elias conquistou medalhas de ouro no Open de Jiu-Jitsu do Estado, nas seletivas do Nacional, na Copa Bituca e hoje levou mais essa aí. Primeira vez, né, foi minha paixão. Eu olhei assim, eu treinava e eu dei vontade assim. Aí eu fui, eu vou praticar e eu fui com coragem. Cheguei lá, eu sou um dos melhores da academia agora. A Copa Juventude de Jiu-Jitsu nasceu tímida, mas na terceira edição reúne 400 atletas em mais de 200 lutas. São meninos e meninas com a idade entre 4 e 17 anos que querem ser campeões no esporte. Nós acreditamos que o Jiu-Jitsu é uma ferramenta diferenciadora na criança do que de respeito a autoestima, autoconfiança, atenção e, acima de tudo, o valor de princípios de moralidade de bem comum para com o todo. Com o idoso, com o seu próximo, com o irmão, com os coleguinhas. Já saíram vários campeões, já. Inclusive, os campeões das categorias aqui vão participar. Aqui já serve de uma seletiva para o terceiro desafio Kids, que vai acontecer na segunda quinzena de outubro agora. Os ganhadores levaram, além da medalha, 200 reais, um kimono e um sonho realizado para guardar na memória. Nós ficamos por aqui. Não esqueça de acessar a nossa página no facebook.com.br SBT Esportes. Agora você fica bem informado com Mariana Rocha e SBT Notícias. Não esqueça, Jornalismo é aqui na TV em Tempo. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Um ótimo início de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!